Por ela não, dá um beijo na Chiara, Chiara secretária da Mulher, minha secretária querida, muito obrigada pela presença, como não falar na beleza da Alicia, que moça bonita, não falar do vereador Charme James, aquele amigo da assistência, é o vereador Charme James, o vereador Chiminhos, que está sempre com a gente, o vereador Júlio Barros, que também está sempre com a gente, mas nada se compara ao nosso maraceno hoje, que vamos sorrir com a lembrança dele, sorriso do nosso prefeito, que ele gosta de sorrir de brincar, pensa, ele já dançou muito, e agora é com ele, eu vou cuidar da 3, e nesses 3 nós vamos dizer não, nós vamos dizer não a essa violência. Vamos distribuir o balão, e vamos soltar o balão, todo mundo, vamos embora!